As vezes parecem distantes As coisas que um dia eu vivi O tempo é somente um instante Mas ficou pra sempre o que eu aprendi Não vou mudar o mundo Nem sou o que pensei Nem herói, nem guerreiro Sou um homem, é tudo o que eu sei Um rosto mais sério agora Um brilho mais forte no olhar Certeza que os anos de outrora No fundo eram simples castelos de ar Um homem se descobre No ato de viver São as suas vivências Ao chorar, ao amar, ao sofrer E hoje eu sei Onde vou Porque sei me aceitar como eu sou E sou mais Coração Porque sonho com dois pés no chão E hoje eu sei Onde vou Porque sei me aceitar como eu sou E sou mais Coração Porque sonho com dois pés no chão Um rosto mais sério agora Um brilho mais forte no olhar Certeza que os anos de outrora No fundo eram simples castelos de ar Oh Oh Chum, chum, chum Chum, chum Chum, chum Chum, chum Chum, chum, chum Chum, chum Chum, chum, chum 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 Obrigado.